É, porque antes dava muito trabalho, tá ligado? E assim, era pra mim estar com uns 3, 4 milhões no Instagram, não falo só 1 milhão não, porque 1 milhão pra mim, tipo, eu acharia, se eu estivesse agora, eu acharia pouco ainda, tá ligado? Porque assim, eu por dia, era 3, 4 mil pessoas por dia. Tá porra, Fifi. Seguindo, depois que a moto foi presa, acabou tudo, tá ligado? Parece que o bagulho derrubou tudo. Sério, Fifi? Deu uma travada. Deu uma travada, mas hoje em dia era pra mim estar com uns 3, 4 milhões no Instagram, pelos cálculos que eu fiz ou até mais. Aham. Porque era 3 mil, 4 mil seguidores por dia. Caralho, irmão. Na época da F? Não, é na época da XRE, da cor lá, da roxa. Por isso que o meu Instagram chegou muito rápido, tá ligado? Lá em cima é igual o Estevam, o Estevam Milgrau, pode trazer ele também, porque... Moleque, é gente boa, vou trazer ele, mano. Bem lembrado, bem lembrado. Estevam, a gente quer você aqui, Fifi. Mano, esse daí foi um dos caras que me colocou muito lá em cima, tá ligado? Que pegou... Moleque, a gente boa, velho. Me ajudou pra caralho, tá ligado? Então assim, eu tenho... Eu acho que eu não tô seguindo ele do meu Instagram novo, mano. Deixa eu até conferir. Mas pode falar, Fifi. Então assim, tipo assim, ele é um cara que ajuda, tá ligado? Eu, pra quando eu tava lá no zero, lá, mano, quem me ajudou foi ele, tá ligado? Tipo, pôr num público mesmo, tá ligado? Foi ele. Ele que, tipo, foi dando um, tipo, impulso. Aí teve uma vez que eu falei, ô... Estevam, meu parceiro, dá atenção pra mim aqui. Como é que faz aquele bagulho lá, arrasta pra cima? Olha, mas você... Você tá com quantos seguidores? Você tá com mil, dois mil? Eu falei, não, Estevam, tô com mais... Eu falei, mano, você já chegou a dez mil? Eu falei, Estevam, eu já tô com vinte mil, pai, vambora. Eu falei, vinte mil? Deixa eu pô, deixa eu pô. Tá ligado? Ele foi e colocou pra mim, João. O Estevam, ele é um cara, tipo assim, que sempre me ajudou. Sempre somou. Sempre somou. Hoje em dia, eu vejo que os caras, tá ligado? Os caras hoje em dia que é influence, parece que tem medo dos outros subir. Porque se... É igual, hoje, graças a Deus, eu tô com meus empresários, tá ligado? É onde tá dando minha... Aonde tá dando uma... Atenção pra mim, o Lucas e o Vini. Tá ligado? Aonde tá dando atenção pra mim agora, que o bagulho já tá, tipo, já fluindo pra caralho. Caralho, que da hora. Por cento do meu Instagram já subiu... Bastante. O dobro, tá ligado? O preço de tudo tá sendo cobrado o dobro também, tá ligado? Porque tá sendo um trabalho bem feito. Tá sendo um trabalho bem feito. Agora, mas igual, muitos caras têm medo... Tipo assim, eu não consigo, tá ligado? Chegar e falar assim, ô Donas, ô cuzão, tem como você me levar ali, viado? Ô Donas, tá ligado? Tipo, fica aqui. Porque o bagulho até é meio que chato, tá ligado? Mas assim, isso daí tem que ser boa vontade da pessoa, tá ligado? De falar, ô, cola com nós, não sei o que, tá ligado? E tipo assim, eu percebi, tá ligado? Que tem muita gente, tipo, que... Que parece que não quer ver você no out, tá ligado? Não quer ver você subir, João. Eu sou sincero, eu já dou logo o papo reto mesmo. Tem muita gente que é influencer. Hoje em dia, tipo assim, que não quer ver você lá em cima. É igual, se eu tacar marcha, pai, segura na lateral da cadeira que o bagulho vem arregaçando, João. Que eu mando, pai. Eu mando, o bagulho sobe. E assim, eu aprendi também a ser engraçado, mas tipo assim, ser eu, tá ligado? Na internet. Porque antigamente, eu só mandava grau, tá ligado? Fazia meus vídeos, tipo, no... E-Store normal, tá ligado? Mas eu via que ali, eu não era eu, tá ligado? Entendi. Aí é onde que eu já falei, mano, quer saber de uma coisa, gente? Eu vou ser, eu quero que se foda, mano. Gostar, gostou. Não gostar, foda. Para de seguir. Tá ligado? Para de seguir, que é... É, macho. Aí é onde que eu vim, tipo, sendo eu. Tipo, engraçado pra caralho. Brincando pra caralho, eu faço tudo pra caralho. Tipo, mais ou menos igual ele. Mas ele é o louco, tá ligado? Eu só sou engraçado mesmo. Não, realmente é o louco. Ele é, você é um pouco gago, né? Sim. Rapaziada... É que você chegou atrasado, galera. Chegou atrasado. E eu falei pra todo mundo, vocês sabem. Desculpa aí, gente. É muito trans, rapaz, tá vários. Não, mas ó, pergunta pra ele por que ele é gago. Pergunta pra ele por que ele é gago. Por que você é gago? Pergunta se ele nasceu gago. O meu pai é gago, meu pai não gosta que eu fale que ele é gago. Fica bravo. O senhor fica falando, é gaguinho, é gago. Não, porque ninguém me chama, mas tipo assim... E quando a pessoa é gago e fica bravo, fala certinho, né? Não, tipo assim... É, pra você ver. Fica bravo aí, cuzão. Fica bravo aí. Donas, você vê, pai. A gente trocou mal ideia aqui e foi difícil dar uma travada. Você viu, né? Você não gaguejou. Não, é que sim. Tem gago... Trava o câmbio agora aqui. Não, você dá um atipulo. E vai, tá ligado? Ah, é uns gago que... Trava, irmão. Não vai. Eu vou trazer um gago aqui em raiz pra conversar com você. Filma aquelas gagas lá, as irmãs lá do Pânico. Mano, tem que trazer o... Ó, o parte 2 eu vou chamar o gago. O parceiro, o meu apelido dele é gago. Esse é gago de verdade. Eu sou um pouquinho, mas um pouquinho. Não, você não... O pessoal não vai nem saber que você é gago quando eu colocar ele do lado. Então... Quando eu colocar ele do lado, eu vou falar, não, esse aí é normal. Então, por isso que quando eu já cheguei, eu já peguei... Olhei pra lá e já falei, rapaziada, é o seguinte, tá ligado? Porque assim, você tem que falar antes, porque senão os outros falam... Ih, tá nervoso. Ih, tá mentindo, tá ligado? E não, eu sou assim mesmo, mano. Gago. Não, eu fiquei assim. Eu fiquei assim... Eu nunca fui assim. Eu fiquei assim zoando os outros. Zoando. Vai. Imitando os outros. Então, acho que foi por isso que eu fiquei viado. Porque na escola eu zoava os viados. Eu fiquei viado, mano. Porque eu fiquei zoando. Gente, se você está estudando, não fica zoando viado a respeito. Porque, ó... Eu estou pagando agora, mano. O bagulho está louco. Ah, mano, esse Herbert. O Herbert, o bom daqui é que pode falar tudo, né? No Instagram já tinha caído história. Não, já tinha removido o Instagram. Gente, minha conta nova lá. O Herbert, hoje, ele só falou coisa que o Instagram cancelaria, né, mano? É rica. Chato trabalhar com o Instagram. Você também está assim, filho? Qualquer coisa que você fala não cai story... Não, meu, está de boa. Você fala viado no seu story? Vai desgraçar todas, João. Dá nada. Vai morrer. Então, evita, mano. Mas o que eu acho... Não, sabe o que eu acho? É que tem muitas pessoas recalcadas no bagulho, tá ligado? Denunciando. É, denunciando, pai. Quem faz isso aí é pessoas denunciando, tá ligado? Que não quer ver... Papo reto, parça. Como que o Instagram... Ó, no meu, não tem. Uma parte de gente não gosta de mim, mantão. O meu também, parça. Não, mas é sério. Não, mas é sério. Mas é sério. É tipo, esses bagulho, tá ligado? É denúncia, né, parça? Porque assim, muita gente vê nos seus stories. Tipo assim, se 99 tá mandando... Tipo assim, tá todo mundo te acompanhando. Tá todo mundo de boa. Mas 10% ali tá falando, mano... Vamos colocar pra fuder. Vamos colocar pra fuder, tá ligado? Então, não é nem isso. Porque todos os conteúdos que a gente solta, o bagulho é foda, parça. Mas, tá ligado.